Durante dez meses, nove empreendedores ligados ao setor de alimentação fora do lar participaram do Prepara Gastronomia. O projeto do Sebrae Minas, em parceria com a Prefeitura de Januária, levou à realização do Festival Cultural Gastronômico, evento realizado durante as comemorações de 162 anos de Januária. Os participantes do Festival de Gastronomia não pararam um minuto. A todo instante, eles estavam confeccionando os pratos, cada um mais interessante do que o outro. Tudo para ganhar os olhos e mais ainda o paladar dos visitantes. Kessia tem uma pousada próxima ao Parque Nacional Cavernas do Peruassu e apostou no bolinho de picado de arroz com pequi. A procura foi grande logo no primeiro dia. Olha, a experiência aqui, ela é única. Sabe, eu acho que à noite eu nem conseguia dormir direito porque a logística de vir para cá, para mim, é muito diferente. Mas é muito gratificante. Na hora que a gente está aqui, que a gente vê esse povão e o piquinho gourmet já está acabando, maior sucesso. Então, assim, a experiência é válida. Vem o medo, vem a preocupação, mas o nome da pousada está aqui. As pessoas estão sabendo mais onde é que está a pousada. Agora mesmo as pessoas estão aqui, quer, você vai fazer de novo? Não, você vai para lá agora e as pessoas vão chegar lá, né? A variedade de sabores só atrai mais frequentadores. Teve a carne de sol, sanduíches e moqueca de peixe. Só delícias e uma diferença. São nove empreendimentos da cidade, pessoas que se prepararam para este momento. E é difícil, eu digo até impossível participar de um festival e não saborear tanta coisa gostosa. E eu vou comer algo aqui. Esse aqui é o dadinho, de carne de sol, com queijo e tem a geleia de tamarinho. Então, dadinho. Dadinho, de carne seca, tapioca, granulada e queijo. É isso aqui. Dá maior sucesso. Delicioso. O dadinho é uma das novidades apresentada por José Aparecido e a esposa. O casal atua no ramo de espetinhos, caldos e poções, mas buscou algo novo para agregar as vendas. Então, para mim, é gratificante demais. Para mim, é um sucesso. O festival foi idealizado para acontecer durante quatro dias. Já no primeiro momento, muita gente compareceu e soube aproveitar de muitos pratos deliciosos. Romulo atua no ramo de sanduíches e acredita que valorizará os produtos de alimentação de januária. O nome já diz tudo, né? Prepara a gastronomia. A gente recebeu toda uma preparação para estar presente aqui nesse festival maravilhoso. E o público januarense só tem a ganhar. E a gente também, a gente que trabalha nesse ramo, né? Nesse ramo de gastronomia, alimentício. Foi um benefício muito bom, muito grande aqui para a gente, né? De a gente estar aqui compondo esse festival. Para Jadilso Borges, gerente regional do Sebrae Minas, o Prepara a Gastronomia serve para impulsionar o negócio de alimentação fora do lar. Ainda mais em januária, uma cidade que só cresce no setor do turismo. E a gente sabe que a cadeia do turismo, ela é muito rica. Ela traz a questão cultural, ela traz a questão gastronômica. E aí vem a ideia de trabalhar um festival gastronômico, valorizando a cultura local, a cultura gastronômica. E acima de tudo, inserindo os empreendedores locais de alimentos e bebidas para fazer parte. E aí nasce o Prepara a Gastronomia, que tem o objetivo de criar uma identidade gastronômica. E por meio dessa identidade gastronômica, é possível a gente trabalhar matérias-primas locais, insumos locais, trabalhando com pratos que a comunidade vai degustar aqui hoje. E com certeza vira mais um atrativo para o turismo de januária, que é muito forte. Para quem compareceu, degustou e compreendeu que januária fortalece o que já era bom, agora está melhor. Destaca Gabriel Monte Alto. Porque é um evento digno de januária. É sobre isso aí que a gente está precisando dentro da nossa região. É inovação, mudança, geração de emprego e renda. E eu acredito muito que isso vai se perpetuar aqui dentro da nossa região. No coreto, os cantores Carlinhos Araújo e Ju Dourado deram o recado, deixando o festival ainda mais saboroso e árvore. Música 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 A partir das 18 horas com entrada a frango. Hoje na parte musical se apresenta o cantor Ronielton Fagundes, voz e violão. Na sexta-feira será a vez de Carromba e Heleno e a bateria do Bloco Minhocão. No sábado, a boa música é sertaneja e a moda de viola com Coronel e Tim. Música